Música Desembarque do governador do estado da Bahia, Jacques Wagner, na cidade de Amargosa. Aqui, aqui, online, como sempre presente, acompanhando tudo em todo o vale do Jicriçá e Recôncavo baiano. Cumprimentos do governador do estado da Bahia, as lideranças políticas da região do vale do Jicriçá e Recôncavo baiano, também ex-prefeito da cidade de São Miguel das Matas, Reinaldo Andrade Sandi, sendo apresentado por Otto Alencar, vice da chapa do governador para as eleições de outubro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Governador sendo cumprimentado na cidade de Amargosa, população marcou presença, rede criativa de comunicação presente. Otto Alencar também do lado. Valmir Sampaio de Amargosa cumprimentando neste momento o governador, COI também presidente da Câmara. Governador, por favor, rapidinho aqui para a gente, rede criativa, por favor, fala um pouquinho da satisfação de vir até a cidade de Amargosa e se estender um pouquinho até Milagres, trazendo obras, trazendo 11 viaturas desta vez, fora as outras mais de 300. Olha, é sempre uma satisfação a gente poder trabalhar para o povo. Aqui nessa região a gente tem feito um esforço muito grande, Amargosa, Milagres. Estamos com muitos prefeitos, muitas lideranças amigas que estão trabalhando conosco. A chegada de Otto evidentemente é uma chegada muito bem-vinda para reforçar nosso time. É um jogador que tem muita bala na agulha, que tem muito conhecimento. Acabamos de sair de Piritivo em Mundo Novo, fui em Salvador ainda trabalhar. Agora aqui, hoje de noite lá em Milagres, amanhã já estamos com o Coronel Jonsar, Adustino e Jeremo Abo. E, portanto, é muito chão para andar, sempre entregando estrada, saúde, educação e habitação. Claro, estrada recentemente de Vale do Criçá foi contemplada. O prefeito da cidade de Laje recentemente inaugurou um trecho lá. Mas fala um pouco da BA029. Nove quilômetros de São Miguel das Matas até o entrocamento está em situação muito complicada. Tem alguma previsão para essa situação? Olha, nós estamos agora recebendo uma autorização da Assembleia Legislativa para poder tomar um empréstimo no Banco Nacional, a partir da oferta do presidente Lula, para reforçar o caixa dos municípios e estados que estão em dificuldade. E nós temos uma programação muito grande de estradas. E eu espero que essa chegada desse dinheiro possa nos ajudar a facilitar e ampliar esse serviço. São 11 viaturas agora. São Miguel das Matas também não foi contemplada. Foi ou não foi? Não foi contemplado. Não, nós estamos com vários lotes. Chegou uma outra, que não nova. Nós temos um lote muito grande, 1.120 viaturas, se não me engano. Essa é mais um lote, mas não terminou ainda o volume de carros novos que vão chegar. E seguramente a minha ideia é de colocar, pelo menos em cada município, pelo menos um carro novo. Pode pintar essa mão aqui, Margot? Estamos também espalhando até 50 minutos. Já viu, Margot? Está aí. Tchau. 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 Tchau.